O Cosmopolitan possui o melhor espaço da região e um dos mais lindos da Baixada Santista exclusivo para você, noiva ou debutante, como também para suas madrinhas e parentes. Além de uma extensa variedade de profissionais ligados à beleza e saúde, tudo em um só lugar. E nessa data tão importante, você merece todo o conforto, beleza e tranquilidade para fazer esse dia mais que especial. Afinal, você merece. Venha conhecer esse lindo espaço. Estaremos te aguardando. Tchau, tchau. Tchau.